Hoje nós iremos falar de tênis, exatamente, tênis. O que está acontecendo na nossa cidade hoje é um torneio na Semana dos Pais, é verdade. Onde pais e filhos e alunos possam se desfrutar dessa alegria do tênis, que é aí uma alegria de mistura entre eles. É isso, Jaime? Exatamente isso? Com certeza. Sabe as palavras da sua, Pavão. O tênis acaba interagindo, não só o desenvolvimento psicomotor da criança, mas também está ativando a família com o aluno. E esse evento vem justamente para contemplar os pais que investem em seus filhos, trazendo essas crianças nos projetos públicos esportivos ofertados pela coordenação de esportes. E que, dentro desse evento, eles podem estar interagindo, não só com os seus filhos, mas com os outros pais e alunos. E está um sucesso absoluto, Pavão. Tínhamos, assim, uma prévia de talvez termos aí umas 10 duplas. Acabamos tendo 30 duplas, né? Então, estamos utilizando duas quadras, essa da avenida aqui, central, e também no Jardim Águas Claras. E tudo indica que sexta-feira nós já estaremos fazendo as finais. Bom, isso também já faz parte do calendário do município. Esse envolvimento de pais e filhos, né? Bem, toda vez que a gente promove um evento esportivo, na classe, nas categorias de base, em todas as nossas modalidades, a gente foca não especificamente o aluno. A gente trabalha com o coletivo. E dentro desse coletivo, a família é a peça principal que vai estar motivando, direcionando essa criança para o futuro. E a gente está fazendo a nossa parte, né? E esse evento, ele vai, com certeza, fazer parte do calendário esportivo do tênis em Sapezal. Bom, todos os dias, nas duas quadras. Exato. Hoje, novamente, teremos jogos aqui a partir das 19 horas. Já, tipo, a segunda fase do campeonato, teremos bons jogos, tanto aqui quanto no Jardim Águas Claras. E você e os demais são convidados para estar conosco aqui, vendo bons jogos e se divertindo. E você e os demais são convidados para estar conosco aqui.